Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar e mais uma vez eu peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito, mais da metade das pessoas que veem os vídeos não são inscritos no canal, tá? Se inscrever é muito importante, deixar o like também, compartilhar, comentar, né? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook, vamos fazer esse canal Crescer, né? Se inscreve, né? Já vai compartilhando, muito obrigado a todos Peço a você também que me siga no Instagram e também no meu canal secundário Que é o Quebre Toda Cidade, sempre posso postar algumas coisas lá E você já tá inscrito, não te custa nada, é de graça, só se inscreve lá Se inscreve lá, se inscreve aqui e vamos crescendo, né? Enfim, rapaziada, o Flamengo ganhou uma no Brasileiro, né? Ufa! Ufa pra torcida do Flamengo, 2x0 em cima do Goiás Não foi aquele jogo lindo, maravilhoso, que a gente sempre acostumou a ver o Flamengo jogar E a gente sabe que pode jogar daquela forma, embora haja muitas controvérsias aí entre os analistas, né? Os caras que entendem de futebol, falam que o Flamengo não é o mesmo de 2019 Não é o mesmo mesmo, é óbvio que não é o mesmo, né? Mas eu acho que tem capacidade de chegar bem perto daquele de 2019, né? Então os caras criticam bastante O fato é que meteu 2x0, a Rascaíta voltou hoje A notícia ruim é que o Pedro saiu, fez o gol de pênalti E já saiu um pênalti que, olha, rapaziada Vocês não vão ficar bravos comigo aqui, mas eu não achei pênalti, tá? Eu não achei pênalti aquele jogo, mas tudo bem, né? Juiz deu o pênalti, o VAR não chamou e ficou valendo, né? O pessoal do Goiás também parece que não reclamou tanto E ficou aí o Pedro fazendo o seu tradicional gol, né? E só que aí se machucou, né? E já não tinha o Gabigol, né? Então ficou uma dificuldade um pouco no ataque do Flamengo, né? Embora o Flamengo criou bastante, né? E segundo os dados aqui, ele finalizou 23 vezes Só 5 foram no gol O Goiás que finalizou menos 14 vezes 6 foram no gol Só que o Goiás não fez gol, né? Essa é a diferença O Flamengo foi mais efetivo, mais eficaz que o Goiás, né? Criou bastante, ficou bastante com a bola no pé 89% 58% de posse de bola contra 42% no Goiás A precisão do passe do Flamengo foi no 89% contra 84% do Goiás O Goiás também deu uma dificultada ali, né? Não foi aquele jogo fácil de vencer Mas teve o golaço do Everton Ribeiro no segundo tempo, né? O Goiás tomou gol, acho que aos 8 No primeiro tempo, gol de pênalti E depois no segundo tempo Veio querendo fazer alguma coisa Leva um golaço daquele do Everton Ribeiro, velho De letra, né? Chaleiro, sei lá como é De letra, né? Puta, que golaço, né? Inesperado, né? O goleirão só ficou olhando, cara Então, Flamengo aí conseguindo se recuperar Muito importante, né? Porque estava lá na zona de rebaixamento Agora vai para 6 pontos Então é muito bom para o Flamengo essa vitória A torcida fica feliz Ficou cantando Os jogadores ficaram leves ali, né? No final do jogo O Vidal sem camisa, jogando festa Então, esse é o Flamengo Vamos ver se daqui para frente já Começa a melhorar e se tirar essa zica aí, né? Só para ter uma ideia O Flamengo subiu agora para a 12ª posição Não acabou ainda a rodada toda Tem alguns times jogando O Palmeiras, inclusive, está jogando E mais aí o Flamengo Na 12ª posição com 6 pontos Já começa a se afastar A querer sair, né? Não pode bobear aí, né? No próximo jogo também tem que ir Mais uma vitória, né? Esse aqui é o ponto O que eu queria falar? Vamos falar das escalações, né? O Flamengo hoje entrou com o Matheus Cunha O França Fabrício Bruno Léo Pereira E Ayrton Lucas Pulgar Vitor Hugo Everton Ribeiro Arrascaeta Everton Cebolinha E Pedro Então esse foi o Flamengo Que enfrentou o Goiás E no segundo tempo Entraram Davi Luiz Bruno Henrique Arturo Vidal Matheus Gonçalves E Matheus França, tá? O França aqui É o Ayrton Ayrton Lucas Do outro lado Wesley França, né? O cara bota França O Bado do França Wesley, porra Por que o cara não bota o Wesley? É o Wesley, cara Está ali Mas beleza Então Um jogo assim Não foi aquele jogo emocionante Mas serviu para vencer O importante é a vitória O Flamengo Meteu três pontos No borsa aí E aí tem que trabalhar Para melhorar Porque eu acho que o Flamengo Ele cria muito Fica com a bola no pé Mas não está conseguindo Concluir legal no gol Está faltando algo mais Está faltando ali A conclusão Tanto é que o primeiro gol Foi de pênalti E aquela conclusão Da Everton Ribeiro Também foi maravilhosa Mais conclusões Não precisa ser bonito Daquele jeito O fato é o seguinte Tem que chegar no gol E entrar naquele No golzinho lá E encostar lá na rede Para ficar bonito E o número curioso Nesse jogo É o Flamengo Fez 21 faltas E o Goiás fez 9 só E só quem levou Cartão amarelo Foi o Goiás E o Flamengo Não levou nenhum Cartão amarelo Muito bom Esse negócio Eu não tinha reparado Nesse não Ali no jogo Escanteios Oito para o Flamengo E sete para o Goiás E é isso Vida que segue O próximo jogo Se eu não me engano Agora é domingo Tem jogo domingo Vamos ver qual é o próximo jogo Do Flamengo Vai ser sabadão Flamengo vai encarar O Bahia Lá em Salvador Sábado Sábado às 16 horas Jogo duro Embora o Bahia Levou 3 do Santos Parece que eu vi Ele foi um O Santos Deu uma passeada No Bahia Não lembro Quanto foi o resultado Vamos ver se tem aqui O resultado correto Mas o Mico Santos Já deu uma chacoalhada No Bahia E o Bahia Aqui é saf A galera Está com uma expectativa Grande Em cima do Bahia E pelo que eu estou vendo O Bahia É o único Que está bem Porque o Vasco Está melhor O Botafogo Está melhor E o Bahia Ainda não Engrenou muito bem Essa saf Não Tem que melhorar Tem que melhorar E é isso aí galera Vamos lá Flamengo 2 a 0 Perdeu bastante gol Mas também Fez o suficiente Para sair com a vitória Torcida feliz Cantando No Maracanã Cheio também Estava bem lotadinho E vamos que vamos Espero que O Campeonato Brasileiro Pegue fogo E não seja manchado Aquilo que Por esse negócio De casa de aposta E não das casas de aposta Mas dos apostadores Que querem fraudar E dar prejuízo Tanto as casas de aposta Como ao futebol Ao país É complicado Infelizmente Nosso futebol Tem que ficar de olho Triste Beleza? Tranquilo? Até mais